Quem não levanta a mão não é uma própria mãe, dessa forma aqui, vem, 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 vem. As duas mãos. As duas. Uh, 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 uh. Então vai, vai puxar? Eu vou puxar. Pode puxar, cachorro, dessa forma você todo mundo apoia o Murata, né? Levanta, levanta e volta no estilo bumerangue O que vocês querem ver? Tem sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Tem sangue! Ei, 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 ei. Só que o Taz já vai chegando no meio da rima Sabendo então agora meu parceiro que é tônica Só que pena que é tipo o Boca super cão Só que a rima que era o Taz que ela que é super sônica Você não consegue no meio dessa rima Sabendo então agora meu parceiro que é cruel É tipo o super sônica, que eu sei que você não é sônica E por isso que você não conquista todos os anel Por isso que comigo não arruma nada E agora contra o Boca cê toma pancada Esse bagulho aqui é muito clichê Vai se fuder Decorada com meu vulgo Pip rima decorada Por isso que eu te bato na levada Camarado, o bim te vira agora e eu te bato junto Porque quando o noi fala de rap e leque Nesse trap não manja do assunto Ah, só que eu não manjo do assunto Você não me conhece então por isso tá errado Falando então agora que é o Bip Que pena que seu detector agora mano tá errado Eu vou te falando como é que tá No meio desse verso mano cê não é meu aliado Só que falou pip pip pipi Só que agora cê não tem Minagioras e o Minero não encontrado Cê não me conhece sem estresse Cê tá ligado, vai pro Mektube Claro que eu te conheço Cê acha que eu nunca vi o seu beat lá no Youtube Tá ligado, oi meu mano Tô te matando, simplesmente Tá ligado, não preciso nem falar mais nada Porque cê apanha perante essa gente É tipo o Sebelty beleza meu parceiro Eu vou chegando nessa cena fazendo meu free É o Sebelty que manda logo os enigma Que é a batalha de rima que cê tá fazendo aqui Eu vim te explicando como é que tá a rima Por isso então agora meu parceiro é anormal Só que você tá mostrando como faz a rima Por isso vai ser os tais que é paranormal Fala de Youtube, você vai pro Mektube O post agora chega aí e afeta já o seu neurônio Quem diria ele é o Renato Garcia Porque agora eu expulso esse demônio Cê já tá ligado mano que eu vou te batendo É isso mesmo firmão Ai 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 família Por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do tais faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Bolt Tais 1 a 0 Levanta uma mão e segura pro tais Só uma mão e vamos animar hein família É isso, pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Bolt Só uma mão Eita porra Não vai ter que contar Faz conta Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro tais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três Quatro mãos Por quatro mãos Sei, nova contra a mota Certo? Nova Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e três Ei, deixa eu puxar o grito aqui Vai cheirar uma uma Olha, o Benz vai puxar o grito Você é louco? Vamos puxar esse grito Aqui, ele vai puxar esse grito Rima cadenciada, uh, aí, batalha de sangue é batalha de MC Rima cadenciada, uh, aí, batalha de sangue é batalha de MC Batalhando contra esse MC, minha rima é uma rude prova Que não adianta só hoje não ganha supernova Sabe por que eu faço minha rima nessas entrelinhas Que você é supernova, mas nunca é estrelinha Calma, vê se não grita, que isso me irrita Tenho sempre esse talento, te mando pra eu me compro Olha só, se quiser, aqui, te mando bobo Porque sempre a batida, com a melodia, eu sempre controlo Não me importar, falo de supernova É um tonto, eu sou nova E aqui eu te ganho de novo e de novo De novo, de novo, de novo Mano, agora faço o que não fiz E que tô batendo em você Mata você em mais uma reprise Não, grite que me irrite Minha rima é um hit, tem Quando que eu que te mato Um tiro desse hit, man Só trocadilhos, não impacta Contra mim tem os trocadilhos Todos preparados, não adiantam Enquanto tenho sempre todo esse slow Que vai encaixando com a batida Ninguém te paga e faz propaganda da Adidas Faz propaganda da Adidas, mano E mata agora, ô hombre Daqui a pouco imita o teu fogo E agora acabo com o teu nome Tô batendo minha rima, ô Ganho do cê nesse conteúdo Na verdade eu vou voltar até a engordar E cê pede para este boludo Pode gastar a vontade Faz tudo que tu quiser Só sei que não domina a batida Não tem todo este poder A todo momento, sempre uma coisa Eu te aconselho Tenta abaixar a gastação E aplicar conteúdo e ir com talento Antes de um bagulho Antes do terceiro round Eu vou dar um papo aqui, mano O menor é da Bolívia, certo? E sofre preconceito pra caralho Aqui no nosso país, mano Os caras tem uma batalha lá no Braz Que só rima boliviano Sabe por quê? Porque os caras colam nas batalhas normal E é tirado, tio Então esses caras tem espaço Para rimar que sim Barulho para os caras aí, tio Ooooooo Aê, que começa Aê, que começa As começa, a volta termina Certo? Agora quatro vezes Dois vezes, quatro vezes Que bem melhorou os pítulos, hein? Maravilha Cadê o Bumpeps? O Bumpeps tá vindo Nunca tá vindo com o Bepps E aí, não tá vindo com o Bepps Mas tá vindo o Brabo, ó Quero ver pegar O flow desses moleque Guarulho, sentido, trap Guarulho, sentido, trap Então, quero ver pegar O flow desses moleque Guarulho, sentido, trap Guarulho, sentido, trap Só que é já encaixando na batida Que é sempre, mano, logo o papo Que é mais consciente É época de Natal Só que, mano, tem vários menores Que não tem nenhum familiar presente Assim que acontece No meio da cena Então, parceiro, na rima Sabendo que eu não Dolo Eu vou falando como faz a rima Por isso, então, agora Meu parceiro, não te copa Para que eu tô fazendo a rima Agora esse é um fato Você caga, você caguejando Para falar de presente Essa rima tá um saco, filho Tô amassando, então Agora que eu fazendo minha rima Então, agora sem suporte Ganho de você nessa improvisação Pode falar de Natal Que é daqui direto ao norte Só que você fala que, mano, tá um saco Por isso que agora tua rima não esvai Só que eu só quero passar a minha visão Enquanto o mano fala de Noel Menor só quer chamar logo um papai Você não consegue mandar no meio da cena Por isso, meu parceiro, no assunto Já desenrolo Enquanto na infância, uma criança Só queria ter uma mãe E um pai pra poder sentar no seu colo Por isso que eu abracei a cultura Que é de um jeito Fazendo um verso bom E me coloquei nessa prosa Pra uns cara esquecer do papai E começar a ouvir música E se inspirar em Noel Rosa Você não entendeu, meu amigo? Eu tô fazendo a rima Agora que dá vai a Noel Rosa Eu te trago, Rosas Que a primavera já chegou E eu tô cantando até Tim Maia Você tá cantando logo até Tim Maia Só que eu vou mandando, mano, a rima que é sincero Só que os menor que tá no meio do anonimado Só quer rimar e jogar no som logo Um jingol dombelo Só que você não entende essa cena Por isso que você tá aqui Pra ser a rima, não, menino Só que, que pena que antigamente Logo as crianças morriam num badalai dos sinos Eles querem jingol bel, jingol bel Mas eu continuo nessa improvisação Só que o único jingle que os caras da quebrada só tá ouvindo É quando passa um carro na época de eleição É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Tais Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Mota Certo, Mota em 12 Próxima fase Parabéns aos MC Muito mais efeito